Vamos falando agora sobre o Hospital Auxiliadora, gente, porque o Hospital Auxiliadora recebeu um aparelho que promete otimizar os diagnósticos daqui na região de Três Lagoas. O Flávio Veras esteve acompanhando a entrega desse aparelho, desse equipamento que veio da Alemanha, viu? E tem capacidade de, em três segundos, fazer um diagnóstico preciso. Olha que maravilha de aparelho que o Hospital Auxiliadora está recebendo. Vamos acompanhar a reportagem. O aparelho chegou ao hospital na manhã da última sexta-feira. Segundo o diretor executivo da entidade, Marco Caldeirão, o equipamento que existia na unidade tinha uma capacidade limitada de peso para os pacientes e diagnósticos. Porém, esse novo equipamento pode ser utilizado por pacientes de até 227 quilos, ou seja, consegue atender uma gama maior de pessoas. Então, nós estamos trazendo, com isso, tecnologia de ponta para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e para a região. Isso é um presente para toda a comunidade, que hoje tem um equipamento com diagnóstico menos invasivo, com resolução de, que nós tínhamos de oito canais para 128 canais, e que atrai também as equipes médicas que vão trabalhar em cima da carga. O aparelho veio da Alemanha e promete otimizar os diagnósticos aqui na região de Três Lagoas. Anteriormente, o local mais próximo que realizava esses exames era a capital, Campo Grande. Esse aparelho aqui agora que o hospital comprou é de última geração, né? É um aparelho muito completo e ele tem uma capacidade grande de atender vários tipos de pacientes, principalmente pacientes acima do peso. Nós vamos realizar até 227 quilos, tá? Então, não tem nenhuma tomografia aqui, a 300 metros, 300 quilômetros, não tem tomografia aqui na região. O equipamento poderá ser utilizado a partir do dia 18 deste mês. Com a chegada dele, o diretor da unidade hospitalar afirmou que espera uma demanda maior de profissionais dispostos a atuarem na cidade, pois ele é o que há de mais tecnológico na área da medicina. Nós temos hoje uma parceria muito forte aí com os cárdios da cidade. Esses cárdios estão trazendo outros cárdios para dentro da cidade e está transformando o nosso hospital em um hospital de referência no diagnóstico. Então, nós estamos trazendo aqui um equipamento que tem uma velocidade muito grande de ponta, de diagnóstico e também de realização de exame. E, além disso, ele tem uma radiação muito inferior ao que nós tínhamos. Então, nós estamos pensando na sociedade, no bem social. E, além disso, ele tem uma velocidade muito grande de ponta, de diagnóstico e também de fazer uma velocidade muito grande de ponta.